Sabe o prudente será o varão Que a casa na rocha ergueu Sempre terá eficaz proteção Pois nada a boca bateu A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus Quem sobre areia quiser construir Nem vão trabalhar, doteirá Pois sua casa brilhada E em falso alicerce estará A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus As tempestades e os ventos virão A todos com grande furor Mas os que sobre a rocha estão Firmeza terão no Senhor A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus Que você está sendo um no Senhor A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal de quem busca o reino dos céus E em falso a realidade E em falso ao reino dos céus E em falso a realidade E em falso a realidade